Palavras que você pode usar na sua redação de concurso que vão enriquecer o seu vocabulário. Pode começar a sua redação com a expressão no que se refere a alguma coisa. E aí é muito importante que você tenha um vocabulário bom, porque tem muito concurso aberto aí e você não pode ficar com o seu vocabulário pobrinho não, tá? Não dá esse mole para ele tocar com o público de bobeira. Você pode usar uma outra expressão chamada sob essa conjuntura, que é uma expressão muito boa, muito poderosa, para dar continuidade ao seu texto, para começar aí o teu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Depois tu pode usar uma expressão muito legal que eu geralmente indico para os meus alunos de concurso público, que é o, aliás, é o outro sim. Esse conectivo, ele tem um valor de adição, ele adiciona um novo argumento. Claro que se você estiver usando argumentos opostos, você não vai usar o outro sim. O outro sim é para adicionar, tu entendeu? Vou escrever aqui uma letra mais bonitinha para ficar top. E aí você pode, na tua conclusão, usar duas expressões que são semelhantes, que a primeira, opa, deixa eu apagar aqui. A primeira expressão é o dessarte. Meu Deus, nunca ouvi falar essa palavra. Geralmente em redações de concurso a gente vê muito essa expressão. Dessarte ou destarte, tudo junto. O que significa isso, profinho? Isso significa, peraí, deixa eu escrever bonito aqui, porque você merece uma letra bonitinha, não merece, senhores, merece. Você pode usar no lugar do portanto. Portanto também é bom, tá? Se quiser usar o portanto também pode, é bem tranquilo. Para o fim, não sei fazer redação. Por exemplo, o Lucas também tinha muita dificuldade, mas ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil com a nossa técnica do fórmula do concurso. Eu ensino passo a passo, por mapas mentais, como que você escreve redação sem enrolação, que eu sei que você não tem tempo, nem paciência, para ficar vendo horas e horas e horas de teoria. Então aqui eu te mostro três fórmulas tranquilas para você aplicar em qualquer tema de concurso. E aqui também no próximo módulo eu te mostro modelos de redação para você usar em concursos públicos. Depois a gente parte para analisar todo o passo a passo de uma redação. Tem alguém gritando Flamengo aqui no vizinho, tu ignora, tá? E depois a gente parte para analisar as bancas com detalhes. Por exemplo, a banca do CC, seis grandes... O fórmula da redação para concurso está no meu site. Já R$427, não! Tá com desconto, monstro. R$22,00, R$22,00 para você ser aprovado no cargo público. Vale a pena ou não vale? Para você deixar de ser concurseiro e se tornar um concursado, me manda um direct agora com a palavra concurso. Me manda mensagem no direct, tá? Não é para comentar aqui não, manda mensagem. Porque lá eu vou te mandar o link de matrícula para você já fazer parte da nossa turma. Então fecha esse vídeo agora e vai lá no direct.